E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, já trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com o Unit 5. E na última aula a gente fez aqui essa linda e maravilhosa IA pra nossa torretinha, que agora ela consegue mirar de boa pro nosso helicóptero, olha só que coisa louca, que coisa linda e que coisa funcional também, porque pro nosso jogo era algo que a gente precisava. E na aula de hoje então a gente vai deixar essa IA um pouquinho mais inteligente, a gente vai fazer com que a nossa torre perceba a distância que ela está do helicóptero e aí sim, se ela estiver numa distância que a gente considera limite, ela comece a mirar, fora disso ela não precisa estar mirando pro helicóptero, correto? E outra coisa que a gente vai aprender também é criar um movimento com um pequeno delay nela, pra quando ela começar a querer mirar pro helicóptero ela demorar um pouquinho pra isso acontecer, é um negócio que pode dar um realismo, uma fidelização maior ao nosso jogo. Fidelização é a palavra errada, né? Deixar o jogo mais fiel, mais realista, mais brunístico e mais maneiro também. Não vai deixar maneiro, mas vai deixar legal. Tá meus amigos, é isso então basicamente que a gente vai estar fazendo na aula de hoje, então bora logo aqui pros nossos scripts. O script da IA e vamos começar a programar, começar a trabalhar em cima dela aqui pra gente melhorar esse script pra gente. Vamos lá abrir o nosso script humano, deve lá, abriu, abriu, abriu. Vamos lá meu filho, abra-te, César, vamos aumentar essa letra aqui, deixar bem grande. Isso aí, vamos aumentar aqui o tamanho da letra, perfeito. Vou deixar um pouquinho maior, assim, assim tá legal. E o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu quero estar arrumando aqui é que a gente fez a nossa mira-alvo apontada diretamente pro nosso alvo, correto? Uma variável que a gente tem aqui em cima, que a gente define o valor pra ela, no caso do herói que a gente tá procurando, né? Do player, do jogador, no caso aqui a bola real, a gente sempre aponta pra ela. Eu vou fazer com que essa função mira-alvo seja uma função que funcione pra qualquer objeto em cena. É só a gente passar ele também como parâmetro aqui, tá ok? Então eu vou passar um primeiro parâmetro aqui, que vai ser justamente quem que eu vou estar tentando mirar. Eu vou chamar ele de onde, e ele vai ser também um transforme, beleza? Um transformer, olha lá, o transformer onde. E em vez de eu passar o alvo como parâmetro aqui pro meu look art, eu vou passar justamente o onde. E aqui dentro do meu mira-alvo, toda vez que eu chamar ele, ao invés de só passar os eixos e o cara que eu vou estar mirando, né? Eu vou passar justamente o alvo também como primeiro parâmetro. Depois dos eixos e o cara que eu tô mirando, vou dar um Ctrl S aqui só pra ver se isso está funcionando. Vamos dar um Playstation aqui, vamos ver se as torretinhas vão continuar mirando aqui perfeitamente no helicóptero. Ó, tá mirando perfeitamente nele, a alteração que a gente fez foi mínima. E então tá tudo funcionando, tá tudo ok, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai entender um conceito novo, né? Acho que eu não cheguei a mostrar isso pra vocês em aula nenhuma. Que é sobre como medir distâncias dentro do Unity, tá bom? A gente tá sempre trabalhando aqui num espaço tridimensional. Então todo objeto que a gente tem aqui, na verdade ele tem três eixos, a gente já viu isso várias vezes. A gente tem três eixos que determinam a posição dele. E se a gente quisesse medir a distância entre um objeto e outro num espaço tridimensional, a gente teria justamente que fazer contas utilizando esses três eixos, tá bom? Mas dentro do Unity tem funções que nos ajudam nisso, que a gente não precisa quebrar tanta cabeça em fazer essas contas. Basicamente a gente pode vir aqui e simplesmente criar uma variável do tipo float pra armazenar justamente qual que é o valor dessa distância. Vou deixar com D minúsculo aqui. Pode ser maiúsculo mesmo, aqui a gente tá dando esse padrão com todas as variáveis que estão maiúsculas, né? Tô meio doido com padrões ultimamente, mas tudo bem. Ela vai ser uma variável do tipo float, como eu falei. Perfeito. E o que a gente pode fazer? A gente tem uma funçãozinha muito legal dentro do Unity, que é utilizando os Vector3. Afinal de contas, toda a posição é feita por um vetor de três posições. Então, dentro dos meus Vector3, Vector3, a gente tem uma funçãozinha que justamente mede a distância entre dois pontos, que é a funçãozinha Distance. É só a gente vir aqui e colocar dois pontos pra ele. O ponto que eu vou estar medindo a distância pra minha torreta, vamos colocar sendo a posição dela, ou seja, o Transform.Position, já que ela vai estar carregando esse script, né? Transform.Position. E eu vou estar medindo a distância dele com a distância do meu alvo. Tá ok? Alvo.Position. Só que aqui nós temos que colocar isso aqui na ordem certa. Se a gente for ver aqui a lógica do nosso script, olha, eu pergunto um trem do doido aqui, ó. Alvo.Position. Se a gente for pegar aqui a lógica do nosso script, a primeira vez que ele entrar aqui dentro do meu update, eu não vou ter valor nenhum dentro do meu alvo, porque eu ainda não preenchi ele aqui, né? Com o meu find. Então, vai dar erro. Eu tenho que fazer com que a minha distância seja preenchida depois que eu já tenho o valor dentro do meu alvo. Então, eu vou até colocar uma certeza maior disso, que eu só vou preencher se não for a regra ali de cima, né? Só quando eu realmente tiver um alvo, que ele vai entrar dentro do meu senão, aí eu vou medir a distância entre o meu alvo e a minha posição. Perfeito. Posso até colocar pra eu mirar também, só se eu tiver com o alvo já dentro de jogo. Fora isso, ele não executa essa função pra não dar erro nenhum dentro do meu jogo. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, ó. Só pra gente poder ver se essa função, a gente já tá aqui com a torretinha selecionada, vai aparecer aqui a variável distância pra gente. Vou apertar aqui o Play. Ele já vai começar a medir a distância pra gente. Ela tá a 160 e poucos metros do meu helicóptero. Conforme eu vou me aproximando, a distância vai diminuindo. Conforme eu vou caindo também, porque eu vou chegando mais próximo, vai diminuindo a distância. Só que eu só quero que vocês percebam uma coisa, que é a questão da escala, tá bom? A gente tá trabalhando aqui com uma escala dos objetos todos aqui com a escala aumentada. A escala da torreta aqui, ela tá 4 e 4. A escala também do meu helicóptero, se eu for olhar aqui, ó. O bola real, a escala dele também tá lá. Tá 13 e 13. Então, se eu chegar o mais perto possível aqui da torretinha, deixa eu até selecionar ela de novo, deixa eu ver se eu consigo. É essa daqui, isso mesmo. Se eu chegar o mais próximo possível dela, a distância que vai dar ali vai ser em torno de 20, 12 metros. Ele tá dando até um bug aqui, porque eu tô colado em cima dela. Aí ele perde a referência de onde ele vai estar mirando, mas tudo bem. Então, vocês estão vendo ali que a distância máxima que eu tô chegando ali perto dele, se eu chegar em zero, eu tô realmente colado, mas aqui na borda dele, tá dando quase 20 metros de distância, e esses 20 metros são em função da escala. Só que a gente tem aumentado a escala do objeto, a distância tá tendo essa discrepância. Parece que a gente tá muito perto, mas na verdade a gente tá 20 metros de distância pelo tamanho do objeto em si. Por a gente ter aumentado a escala dele, 4 vezes aqui na torreta, e 13 vezes em cima da esfera. Então, tem basicamente 13 metros entre o centro da minha esfera e a lateral dela. Basicamente é isso. Ok? Então, por isso não estranhe essa distância, mas a gente já tem essa funçãozinha aqui, e a gente já pode começar a utilizar isso pra melhorar a nossa IA. Então, ok? A gente já pode começar, por exemplo, a dizer quando é que eu vou estar fazendo a minha torreta mirar. Depois que eu tenho a minha distância, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu só vou mirar se, e somente se, a minha distância for qualquer valor menor que... Vamos colocar 50 metros? Uma distância ali vai ser pequena, a gente viu que 20 metros a gente tá colado no objeto, 50 metros a gente vai estar o dobro daquela distância, mas já vai ser um negócio legal pra gente poder ver isso aqui funcionando. Então, eu só vou mirar no meu alvo se eu tiver 50 metros de distância. Se eu não tiver, a torreta vai ficar paradinha. Vamos ver se isso vai acontecer? Vou apertar aqui o play. Olha só, eu tô a cento e poucos metros de distância, ele não tá mirando nada. Conforme eu vou chegando perto aqui, ó. Tô a 100 metros agora. Tô a 94 lá, porque a primeira torretinha já mirou. E agora eu tô a 45 lá. Começou a mirar pra mim também, de boa. Então, só quando eu chegar muito perto da minha torreta, é que ela vai estar mirando. Eu posso aumentar essa distância. Poderia colocar, por exemplo, aqui 100 metros. Já é uma distância até melhor. Não é? Salvar aqui e voltar pra cá. Mas aí vai depender também do jogo de vocês. Como é que vocês vão querer estar fazendo o jogo. Eu vou ver isso aqui mais pra frente também. Em cena, depois que a gente montar o layout da cena e tudo mais, eu vou ver também qual que é a distância ideal. Pode ser que mais seja ideal. Ou então mais perto ainda seja ideal pra gente morrer. Ou mais fácil ou mais difícil, né? Também deixar um pouco mais difícil das torretas atirarem na gente. Não sei. Vou ver isso melhor. Mas, por enquanto, só pra gente poder ter o script, já tá funcional, já tá um negócio legal. A gente tem uma distância e só a mira se tiver dentro daquela distância. Perfeito. E agora a gente vai fazer o efeito também do delay, então. Porque eu quero que a minha torreta demore um pouquinho pra poder mirar pra mim quando ela for olhar pra mim pela primeira vez, entendeu? Eu entrei dentro da distância de tiro, aquela que ela demore até conseguir realmente me mirar perfeitamente. Ela não vai ter uma mira perfeita. Ela vai ter um delay só pra ter uma movimentação mais realista. Tá ok? Então, por isso, a gente vai mexer de novo aqui no nosso querido mira-alvo. E a gente vai fazer um pequeno tempo de delay pra poder começar realmente a mirar. Vamos criar uma variável aqui pra gente poder contar tempo. A gente vai precisar disso, né? A gente vai ter um tempo de delay. Então, eu vou chamar ele de tdelay. É o nosso tempo de delay. Essa é uma variável do tipo float. Perfeito. Vocês lembram como é que faz pra contar tempo, né? Coisa tranquila. Basicamente, a gente só vem aqui dentro da nossa função update e fazer a variável receber o valor que ela tem mais time.deltaTime. Só pra gente poder também ver aqui a forma reduzida de escrever essa mesma função aqui, essa mesma conta, a gente poderia fazer dessa seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa de a variável recebe o valor que ela tem mais time.deltaTime. Tá bom? Essa conta aqui de cima é a mesma coisa dessa conta aqui de baixo. Isso aqui é a forma reduzida. Essa aqui é a forma normal de se escrever a mesma conta, tá ok? Então, sempre que você quiser fazer uma soma de um valor na mesma variável, você faz desse jeito. Se você quiser diminuir a mesma coisa, fazer uma subtração, se você quiser fazer uma multiplicação ou uma divisão, é dessa forma. Se você quiser somar só mais um, se eu quisesse fazer o delay, receber delay mais um, ela só dá um mais mais aqui, ó. E ele vai somar mais um. Logicamente, o menos menos vai fazer ele receber menos um. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui nessa forma de cima mesmo, só pra ficar mais explicado aqui no código. Mas agora vocês já sabem também a forma reduzida de escrever essa mesma função. Muita gente fala pra poder fazer isso, mas eu prefiro deixar dessa forma pra deixar geralmente mais explícito o código, tá bom? Pra quem tá aprendendo ainda a programar, não ficar muito perdido. O que mais igual significa? Vocês já sabem o que significa, mas pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, vai saber que o mais igual significa a soma desses valores na mesma variável. Perfeito. Então, já tem ali meu tempo de delay. Vamos só ver se ele tá contando de verdade. Vamos apertar aqui o play. Vai aparecer ali a variável pra gente, né? O t-delay. Apareça-te, Sésamo. Eu não salvei, não. Vamos salvar, então. Aparecendo, 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 aparecendo. Aí, apareceu. Vamos só apertar o play pra ver se tá contando realmente o tempo. E tá lá, tá contando lá. Um elefante, dois elefantes, três elefantes, quatro elefantes. Tá contando o tempo perfeitinho. E o que a gente vai fazer? Enquanto eu não tiver dentro da minha distância de 100 metros, o meu tempo de delay vai toda hora zerar. Essa aqui vai ser a minha lógica, tá bom? Então, ó. Se eu tô dentro dos meus 100 metros de distância, eu vou fazer isso. Vou virar em cima do meu alvo por enquanto. Tá bom? Se não, eu vou fazer com que o meu tempo de delay volte a ser zero. Então, aqui em cima eu tô sempre adicionando o tempo pra ele. E aqui embaixo, se eu tiver fora dos meus 100 metros de distância, ele vai voltar a ser zero. E eu só vou mirar no meu objeto depois que o meu tempo de delay for maior que um determinado tempo que ele já esteja dentro dos meus 100 metros. Por exemplo, se o meu tempo de delay for qualquer coisa maior que um segundo. Vamos colocar um segundo de delay. Tá bom? Pra ele poder mirar de fato com a mira perfeita em cima da gente. Então, vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos só ver se isso vai estar funcionando. Apertar aqui o play. Ó, o tempo de delay tá sempre valendo zero. Quando eu chegar bem pertinho daquele cara ali, ó. Vai começar a contar o tempo de delay e só depois de um segundo que ele mirou pra mim. Perfeito. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso mirar-alvo também ter esse delay de um segundo pra poder se virar em cima do objeto. Então, a gente vai criar um novo parâmetro aqui dentro. Que vai ser justamente a velocidade de delay ou delay chama só de delay o vão delay do tipo float esse é um valor que a gente vai estar passando mesmo. E a gente vai utilizar uma funçãozinha muito legal que a gente tem aqui dentro do unit que várias outras funções tem ela também a gente vai estar utilizando aqui pra mexer com o float mas a gente pode estar utilizando ela pra mexer com com cores com posicionamento com várias coisas. Tudo que a gente precisar criar é um efeito de fade um efeito de movimentação ou de variação gradativa de valor a gente vai estar utilizando ele que é o Lerp eu vou estar utilizando o Lerp aqui só no eixo Y no princípio só pra gente poder ver isso funcionar tá ok e é muito simples é basicamente a gente vir aqui e fazer com que um um valor float pra gente poder acessar as propriedades de Lerp a gente tem que vir aqui no Matify matf.lerp este carinha aqui faz um negócio muito legal pra gente ao invés da gente passar um valor direto pra essa variável ele vai passar a variação entre dois valores no caso eu tô querendo fazer o que? a minha rotação no eixo Y chegar na rotação da mira do eixo Y é isso que eu quero estar fazendo então eu vou vir aqui e fazer o seguinte a minha rotação do eixo 1 no eixo Y vai gradativamente chegar na mira.uelerangues.y vou fazer essa variação e aqui dentro no terceiro parâmetro dessa função a gente vai dizer com que velocidade que isso vai estar acontecendo a princípio eu vou passar aqui a velocidade do delay tá bom vai ser com essa velocidade que isso vai estar acontecendo só que aqui dentro a gente tem que sempre colocar valores que vão variar de 0 até 1 onde 0 é o mais devagar possível basicamente não vai ter alteração nenhuma entre o valor do primeiro entre o primeiro e o segundo valor e 1 essa alteração é automática a partir do momento que eu chamo essa função é como se eu estivesse inserindo realmente esse valor em cima dela qualquer valor entre 0 e 1 vai fazer com que essa variação seja gradativa vai ser um negócio bem devagar a gente vai fazer o seguinte aqui quando o meu tempo de delay for qualquer coisa maior do que 1 eu quero que ele automaticamente já mire em cima do meu eixo Y então eu vou vir aqui e vou passar o parâmetro como delay de 1 o meu delay vai ser 1 ele vai automaticamente mirar para o meu objeto se não a gente pode colocar um else aqui o que ele vai estar fazendo ele vai estar gradativamente aí no caso vou copiar de novo aqui o meu mira-alvo ele vai ainda continuar mirando para mim só que ele vai ir uma velocidade vamos colocar para ele por segundo ele vai demorar também um segundo aqui para poder estar mudando para mim se eu passar o parâmetro aqui para o meu matify.weller se eu passar justamente time.delta.time isso vai fazer com que demore 1 segundo para ele variar entre a posição que ele está para a posição que eu quero tá bom no caso aqui do valor o valor no eixo Y que ele está para o valor no eixo Y que eu quero vai demorar exatamente 1 segundo se eu passar esse valor vamos ver se vai ficar legal vamos CTRL S aqui vamos voltar para a nossa torretinha e olha só vamos ver aqui um dos caras está vendo que agora ele está demorando um pouquinho ele vai rotacionando depois que ele fixa realmente a rotação só que ele ainda dá um glitchzinho ali que ele meio que encaixa parece que ele está encaixando entendeu não gostei muito desse finalzinho vamos diminuir vamos aumentar a velocidade quanto maior o valor mais rápido ele vai estar mirando para mim então eu vou fazer com que seja o meu time.delta.time multiplicado por 2 ou seja ele vai demorar em vez de 1 segundo vai demorar meio segundo porque eu estou multiplicando a velocidade por 2 vamos ver se assim vai tirar aquele glitchzinho dele dar tipo um arranque no final aí agora está sem quase sem aquele arranque quase 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 vamos colocar vezes 3 então que eu acho que vezes 3 eu mato de vez aquele arranquezinho vamos voltar para cá apertar o play de novo percebam aqui a nossa torretinha vamos chegar perto dele quase sem o arranque já sim acho que está legal sim está maneiro vai depender muito de quanto ele vai ter que rotacionar a princípio para chegar perto da minha torreta vamos chegar perto dessa aqui agora vou ter que dar um maximizar um play aqui olha só aquele cara ali está olhando para trás quando eu chegar perto dele ele gradativamente olhou para mim e agora ele realmente está mirando então ficou um negócio bem mais legal ficou com um delay show de bola a gente ainda pode fazer mais uma coisa ainda a gente pode fazer com que quando ele estiver desligado quando ele não estiver olhando para o meu objeto ele fique para uma posição default para ele ficar como se a torreta estivesse desligada ele vai ficar mirando para ela vamos fazer isso esse é um negócio maneiro que a gente está fazendo vamos clicar aqui nessa torreta mesmo pode ser e vamos criar aqui dentro dela um novo objeto vazio criei um novo vazio aqui dentro dela e já vou vir aqui e vou colocar uma tagzinha nele também para a gente poder conseguir visualizar ele eu vou chamar ele de um outro nome vamos chamar de P perfeito vou só apagar o resto da palavra também né Bruno vamos chamar ele de P vamos olhar aqui por cima e quando ele estiver desligado eu quero que ele fique apontando para essa posição aqui fingir que está desligado então ele vai ficar sempre aqui abaixo da minha torreta então a minha torretinha vai virar para baixo e vai virar um pouco para a esquerda para dizer que ela está apontando aqui para esse cara se isso aqui for realmente a esquerda ou a direita não sei é a direita tomara que seja o que a gente vai fazer aqui agora então vamos passar isso aqui para os nossos prefabs e aí deram comentaram no último vídeo que agora é só a gente vir aqui em com o objeto que você alterou do prefab que você tinha antes e clicar aqui em apply que automaticamente ele já vai passar essas opções todas aqui para os outros objetos todo mundo agora já está com o P ali do lado para poder conseguir mirar para ele então antes eu tinha que vir aqui segurar clicar e arrastar e passar para cá é um dos jeitos e o outro é você só clicar aqui em apply a partir desse momento também você atualiza o prefab desculpa aí mesmo não ter anotado o seu nome foi mal cara mas valeu mesmo pela dica espero aí que ajude mais pessoas é um jeito mais simples de você alterar o seu prefab só que se você apagar qualquer coisa aqui dentro por exemplo eu venho aqui e apago o P deletei ele ele vai perder o prefab só que os outros vão continuar com o P ali para poder fazer essa alteração eu tenho que vir aqui clicar, segurar e arrastar para cima dos objetos dessa forma você tem que estar fazendo vamos ver se eu consigo fazer ele voltar aqui não consigo vou ter que fazer de novo criar um novo prefab ele vai ter um um negócio em vermelho aqui vou chamar ele de P beleza ele vai ficar um pouquinho para cá e um pouquinho para cá e agora eu vou dar um apply aqui de novo no meu prefab para todo mundo receber o P show de bola e como que a gente vai fazer agora vamos criar aqui um novo uma nova variável vamos chamar ela de ponto para dizer que ele está descansando P desligado que é o ponto que ele está desligado nossa eu estou ótimo para digitar hoje e ela vai ser uma variável também do tipo transform como ele é um cara que a gente vai estar sempre com ele eu posso colocar ele via aqui mesmo o próprio componente eu posso vir aqui e falar que eu vou pôr desligado deixa eu salvar é o meu P é o ponto que ele vai apontar quando tiver desligado então aparece aí para mim show de bola e mais o que e agora eu vou fazer o seguinte quando eu não tiver a 100 metros de distância eu vou fazer ele mirar ao invés de ser para o alvo vai mirar justamente para o meu querido amigo lá ponto de desligado então vamos copiar aqui viram só e com isso tanto com o delay quanto com esse posicionamento aqui do mirar onde para onde eu vou estar mirando essa minha função continua funcional para os meus outros dois objetos tanto o helicóptero quanto o drone quanto o o tanque ainda vão continuar funcionando porque eu posso colocar aqui um como delay eles vão mirar automaticamente para o meu objeto não vai ter problema nenhum ele vai continuar funcionando normal mas se eu quiser que ele tenha um delay também é só colocar aqui a velocidade de delay ele vai estar demorando um pouco para poder rotacionar no eixo Y isso já é legal e eu posso estar mudando também o objeto para o qual eles vão estar olhando por exemplo eu posso fazer o drone se ele já estiver fora da distância máxima lá do do helicóptero ele voltar para a base por exemplo eu marco de novo o ponto da base um objeto lá da base ele volta para a base mesma coisa o tanque o tanque pode voltar lá para ficar guardadinho não ficar na chuva estragando enferrujando é um negócio que a gente pode estar fazendo utilizando esse conceito aqui do mira alvo onde a gente passa onde ele vai estar mirando é um negócio legal essa função continua funcional para as outras IAs que a gente vai fazer também então eu só vou salvar aqui e vamos ver se ele vai estar voltando aqui a mira dele para o ponto central vamos voltar aqui para para a visão assim e vamos ver quando eu apertar play todo mundo vai ter que olhar aqui para o ponto porque eu estou longe de todo mundo estou fora dos 100 metros de distância só que não aconteceu nada ah por que aí também eu tenho que passar aqui a minha torretinha se eu der um apply aqui aí sim todo mundo vai ter no script dela aqui e vão ter que apontar para o P deles cada um para o seu respectivo P olha só esse cara aqui tem o P dele e eu vou ter que estar apontando para o P dele aqui eu estou com duas torretas dos dois aqui caraca olha eu estou com duas torretinhas dois aqui eu nem tinha visto isso vamos deixar essa aqui mais para trás tem mais alguma aqui repetida torreta dois não não eu devo ter copiado ali sem querer né deve ter sido isso vamos apertar aqui o play e vamos ver se todo mundo vai apontar para o P é todo mundo está apontando para o P mas o P não está em uma posição muito boa não vamos deixar ele mais para frente um pouco vamos pegar essa torreta dois aqui mesmo no P dela acabou ficando muito próximo aqui vamos deixar ele mais para frente e mais para cá vamos ver se ele vai melhorar a situação eu acho que é a velocidade de rotação aqui que está muito grande vezes os dois será que resolve vamos voltar para cá aperto o P não está muito esquisito isso caras muito esquisito mesmo não era para dar esse erro não ah mas também eu não apliquei tem que dar o apply em todo mundo aqui vou deixar esse aqui mais para baixo ainda e mais para frente vou deixar ele até mais para baixo dar o apply para todo mundo receber isso apertar o Playstation aí agora sim agora está em uma posição legal porque se estiver muito próximo a ele acaba dando aquele bug vocês viram lá com o helicóptero que deu esse bug também então o cara está desligado vamos fazer ele desligar de novo vamos sair dos 100 metros de distância e ele devagarzinho volta para a posição de desligar dele e eu posso colocar aquele P onde eu quiser então eu vou ver a minha torreta mirando para mim olha só e vou ver também a torreta desvirando de mim quando eu sair do raio de alcance dela ela volta para a posição desligada dela para economizar a bateria não ficar estragando os eixos dela e tudo mais tem que ficar toda hora fazendo revisão para ver se os eixos estão lubrificados corretamente ela volta para a posição dela e fica ali quietinha de boa pode ser uma posição até que já esteja caindo óleo lubrificante para ela poder manter os eixos cada vez mais lubrificados meu Deus do céu o que eu estou falando mas olha só nossa torretinha está muito 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 mais inteligente agora ela é o bicho ninguém mais pega esta torreta show de bola perfeito tranquilo é de boa então já com essas funções aqui com essas funções criadas o que mais que a gente pode estar fazendo a gente pode fazer aqui a nossa torretinha simular o tiro na gente primeiro vamos fazer isso porque eu também quero que esse tiro demore um pouco para acontecer vamos criar uma função aqui para a gente poder conseguir atirar vai ser também algo que todos os objetos vão poder fazer pelo menos o tanque e a torreta vamos fazer que é atirar no objeto então vamos criar aqui um novo Function Function Atirar tá bom para atirar a gente vai precisar de um ponto alguém que vai ter que passar a rotação alguém que vai ter que passar a posição a gente vai precisar disso é só a gente voltar aqui no nosso script da arma olha só a gente está até com ele aberto aqui para a gente poder atirar e distanciar a nossa bala a gente precisa passar uma posição e uma rotação aqui no caso a gente passava o Escape.position e o Transform.rotation aqui a gente vai ter que fazer algo parecido também a rotação ideal vai ser a rotação da minha mira o cara que está sempre mirando para o meu objeto então a rotação dele é a ideal e a posição cara a posição não acho que até a rotação vai ser diferente a rotação a ideal poderia ser do eixo 2 porque onde a gente estiver mirando de verdade e a posição pode ser a posição da minha mira acho que vai ser melhor assim vamos colocar aqui a minha mira ponto de transform vai ser a posição é o ponto da minha mira que seria até mesmo o escape da nossa arma que a gente criou o ponto de onde a bala vai estar saindo e a minha rotação vai ser em função do eixo 2 que o eixo 2 vocês lembram que é esse cara aqui é o todo esse tambor aqui com o cano de tiro então quando ele estiver realmente mirando em cima do meu objeto é o ideal para ele poder começar a atirar então a gente vai ter aqui isso e a função de atirar é a mesma coisa a gente vai ter que ter um prefab para poder atirar as balas então vamos criar aqui um var bala do tipo game object a gente tem que sempre atirar um game object tem que instanciar um game object pode ser a princípio a mesma bala que a gente já tem ali tá bom e a minha função atirar vai mandar um instantiate instantiate na minha bala opa eu escrevi esse cara aqui no caso seria minha bala passando para ela a posição da minha mira mira.position porque vocês lembram que a nossa mirazinha ainda sempre fica aqui ó um pouquinho a frente do nosso cilindro de tiro então vai ser o local ideal para ele poder estar atirando e passando também o eixo 2.rotation para ter a rotação exata lá de quando eu vou estar atirando né para estar mirando direitinho lá no meu objeto mira.rotation eu só preciso passar aqui agora então a velocidade de tiro eu posso chamar isso aqui depois porque cada um vai ter uma velocidade diferente tudo mais eu posso chamar isso aqui quando eu chamar a minha função de atirar beleza quando eu chamar ela aí sim eu vou estar atirando então uma outra coisa maneira que a gente pode estar fazendo no caso isso aqui vai ser específico para a nossa torreta porque ela tem esse carinha aqui o tambor de tiro esse tamborzinho tem que fazer a bala que ia aparecer primeiro tem que passar o prefab da bala vamos salvar ctrl s bota pra cá vai aparecer aqui a opção para colocar o prefab da bala apareça por favor ou temos erros no código eu escrevi instantiate errado é instantiate Bruno isso e subiu o amigo Charlie Brown sumiu ali o erro vai aparecer o prefab da bala vamos colocar aqui nosso próprio prefab da bala vai funcionar não precisa ter medo colocar algum outro coloquei ali cliquei em apply todo mundo já recebeu todos os prefabs tem esse prefab da bala também ali show de bola ele só vai atirar basicamente quando ele estiver mirando perfeitamente na gente que aqui quando o delay é maior do que 1 aí ele vai poder atirar show de bola além de ele estar mirando 1 no alvo eu vou estar atirando também então eu vou atirar aí eu vou passar os parâmetros o primeiro parâmetro é a mira o segundo parâmetro é o meu eixo 2 o segundo eixo ali como é isso eu coloquei aqui eixo 2 perfeito só que esse tiro como a gente fez aqui com a nossa arma vamos fazer ele ser por segundos vai demorar um pouco para poder conseguir tirar senão uma bala vai entrar dentro da outra e vai dar aquele erro esquisito da bala de novo da bala não aparecer em cena então vamos chamar aqui var velocidade de tiro vai ser uma variável do tipo float e var tempo de tiro que é para eu dizer em quantos tiros por segundo eu vou conseguir dar então float aqui vamos colocar primeiro uma velocidade baixa porque a gente tem muita bala ali em cena vamos colocar para ser um tiro 2 tiros por segundo então 0.5 de tiros por segundo vai ser a minha velocidade o meu tempo de tiro e a minha velocidade de tiro vai estar sempre aumentando aqui o valor dela acho que eu até coloquei o conceito errado ali mas tudo bem aqui embaixo ela vai estar sempre recebendo 0 velocidade de tiro quando eu não estiver mirando vai ficar valendo 0 e assim que eu atirar também tem que valer 0 mas tudo bem vamos lá vamos fazer aqui enquanto se a minha velocidade de tiro for qualquer coisa maior que o meu tempo de tiro que eu defini ali eu vou atirar e vou zerar de novo a minha velocidade de tiro vai ser isso que a gente vai estar fazendo igualzinho aqui no script da arma a mesma coisa a gente tem aqui cadê? olha lá o tempo de tiro quantos segundos demora quando eu atiro eu zero o tempo de novo é isso que a gente vai estar fazendo aqui também então quando eu atirar quando eu conseguir atirar eu zero o meu tempo de novo perfeito esse aqui vai ser meu tempo de tiro show de bola vou estar contando ele onde que eu estou aumentando o tempo dele vamos aumentar aqui em cima vamos fazer igual ali com um delay só vou contar ele se eu tiver aqui dentro do meu 1 também tá bom então a minha velocidade de tiro vai receber o valor que ele tem mais time.delta time deixa eu usar a forma abreviada aqui show de bola vamos ver se eles vão atirar somente quando tiver com um delay vai ser também um tiro por segundo ali vamos reparar isso em cena se isso vai estar acontecendo as balinhas começaram a vir em cima de mim show de bola o outro ali também vai começar a atirar em cima de mim ah menino já tem duas torretinhas me atirando vamos chegar perto dessa outra vamos ver se ela vai me atirar só depois de um segundo que ela começou a me atirar também perfeito show de bola então vamos fazer esse cano aqui da nossa torreta acelerar né ele vai começar devagarzinho a velocidade dele depois ele vai acelerando pra isso a gente pode utilizar de novo aqui o nosso querido Euler Angles aqui ó rotation aquele lá é o terceiro eixo da minha torreta tá bom então eu vou criar aqui uma E3 aqui um novo transformzinho que a gente vai estar colocando aqui também vai ser o E3 que é o eixo da minha torreta lá que eu vou fazer ele rotacionar também do tipo transform vamos voltar aqui no nosso prefab e passar acho que é esse cilindro aqui né isso esse cilindro aqui vai ser o terceiro eixo dela vamos dar o apply pra todo mundo receber essa informação todos os prefab já estão alterados e o que a gente vai fazer a gente pode criar uma função né rotaciona eixo function a nova funçãozinha aqui ó function ae rotaciona eixo a gente passa quem que é o nosso eixo do tipo transform transform e a gente pode passar também aqui o delay que quando for 1 é a rotação máxima quando for 0 não eu posso passar a velocidade de rotação né posso fazer essa velocidade aumentar gradativamente ah menino esse negócio é mais bonito hein vai ser velocidade v rotação rotacão do tipo float e a nossa função a gente vai utilizar o transform.rotate lá vai ser bem tranquilo transform .rotate o eixo que eu vou ter que estar rotacionando é só a gente vir aqui ó clicando em cima do nosso eixo a gente vê aqui as três cores dos eixos dele né ó vamos voltar assim tá bom a gente tem esses três eixos aqui pra ele né no nosso cilindro beleza o eixo aqui apesar de estar ao contrário aqui ó o eixo que tá apontando justamente a parte que a gente quer rotacionar é o eixo z então vai ser ele que a gente vai estar mandando rotacionar lá no rotate vamos dar um control z aqui pra ele voltar ao normal beleza então transform.rotate vai ser zero aqui zero aqui zero aqui e a velocidade de rotação no eixo z só que aqui que eu vou multiplicar por time.delta time porque essa velocidade tem que ser em função do tempo né então vou colocar aqui e o valor vai aumentar gradativamente em função lá do meu é do estado da minha torreta então time.delta time é isso que eu quero fazer beleza então vamos colocar aqui o cara pra rotacionar várias vezes né quando eu tiver desligado eu vou fazer com que o meu rotacionar eixo não rode nada né só que eu quero ter é só que eu tenho que ter uma velocidade de rotação tem que ter uma variável aqui pra ser essa velocidade de rotação então uma nova var aqui velocidade de rotação eixo do tipo float tá bom ela vai sempre variar entre zero quando eu não quero que ela rotacione nada e a velocidade máxima de rotação vamos colocar pra ser sei lá 360 graus é uma rotação por segundo então 720 duas rotações por segundo só pra gente ver realmente ela rodando ali tá então quando ela tiver aqui dentro quando eu quiser realmente atirar meu delay já vai estar valendo 1 meu delay já vai estar valendo 1 eu vou fazer essa velocidade de rotação aqui fazer ela receber o valor que ela tem no matchf .lurp ela vai variar da velocidade mínima na velocidade que ela tá até 720 tá bom e isso vai ser em função do time.delta time também vai ser em segundos não tem problema posso multiplicar por 2 aqui que vai ser um valor legal pra ele poder estar aumentando a velocidade gradativamente perfeito aqui eu tô acelerando ele quando meu delay estiver valendo 1 quando meu delay estiver valendo 0 ou eu tiver é quando eu estiver fora da distância lá do meu objeto eu não tô mirando pra ele eu vou fazer com que a minha velocidade de rotação esteja o valor que ela tiver ela vai gradativamente ir pra 0 só que aí vai ser uma velocidade menor vai ser por segundo mesmo vai demorar 1 segundo pra ela zerar de novo tá ok então quando eu estiver atirando ela vai ir até 720 por segundo só que eu vou até colocar fora velho porque eu não quero só quando ele estiver com com o tempo de delay valendo mais do que 1 né quando eu estiver podendo realmente tirar quando eu começar a querer mirar pro meu objeto já estiver dentro do meu 100m de distância eu vou acelerar a velocidade de rotação ok e quando eu já estiver fora eu desacelero ela e depois eu chamo a minha função rotacionar eixo nos dois casos aqui também eu vou rotacionar eixo justamente aqui logo depois eu vou passar quem que eu vou estar rotacionando que é o E3 meu terceiro eixo lá e aqui velocidade que eu vou estar rotacionando é a velocidade de rotação do eixo ponto e vírgula copio aqui aqui em cima vai ser a mesma coisa beleza só que eu só vou poder posso acelerar ele aqui vou acelerar ele por aqui mesmo vou dar um CTRL S vamos ver se está funcionando né vamos torcer para que esteja vou ficar de olho nessa torretinha aqui mesmo para a gente poder ver quando chegar perto dela vamos sair daqui né vamos colocar no modo de maximizar um play aqui ó está zerada a minha rotação não está rotacionando para lado nenhum quando eu chegar perto dela nossa velho o que que eu passei aqui eu não passei quem é o eixo 3 eu não passei quem é o eixo 3 ou então eu passei o cara errado né olha o cilindro transforme ponto rotation eu sou muito burro é eixo ponto transforme ponto rotation eu estou rotacionando a torreta inteira velho olha só que cagada que eu arrumei ali vamos voltar para cá eu estou passando o parâmetro no ZE olha que beleza vamos chegar pertinho da nossa torreta vamos ver se ele vai acelerar gradativamente e ali ele está na velocidade máxima vamos sair de perto e ele vai desacelerando gradativamente ali vamos chegar mais perto de novo ele está acelerando velocidade máxima ele começa a atirar saio de perto ele vai desacelerando desacelerando e para perfeito velho gostei curti achei que ficou muito legal vamos dar uma maximiza e um play aqui ó então as nossas torretinhas agora lá além de elas atirarem elas também estão fazendo o efeito ali da animação que eu queria para a torreta delas e olha só olha só eu estou tomando tiro aqui que nem doido ah menino aí vocês podem pensar cara os tiros estão muito devagar e tudo mais vocês lembram que tem um monte de torreta se eu colocar todo mundo para atirar muito rápido velho vai ser bem sinistro depois a gente pode configurar essa velocidade de tiro em função da fase entendeu na fase tal o tiro vai ser mais devagar na outra fase vai ser um pouco mais rápido para poder ter essa alimentação do tiro também mas olha só eu gostei de ver elas desligando cara elas desligando ficou muito massa desliga aí torreta olha que maneiro velho ficou muito show isso ficou muito fera mesmo 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 parabéns para mim parabéns para nós que conseguimos fazer esse script olha aqui ó ó ó ó que fera basta que a bala ela é maior do que o o cano da torreta né mas tudo bem ela está atirando é isso que importa por enquanto e ficou muito legal ficou muito maneiro ó o script ficou bem de boa bem tranquilo a gente vai ter que fazer algumas mexidas depois para isso aqui continuar valendo para todos os outros scripts né a gente está mexendo aqui dentro da função update dele e o canhão vai funcionar diferente o drone vai funcionar diferente mas as nossas funções que a gente está criando aqui ó mira-alvo atirar rotacionar eixo isso aqui vai funcionar para qualquer um se no meu canhão tiver alguma coisa relacionada a rotacionar o eixo dele também vai que ele funcione em vez de ser com balas de canhão ele funciona com uma metralhadora rotativa vai funcionar isso aqui também para ele de boa tranquilo igual está funcionando ali para nossa torreta mas eu acho que está legal acho que está tranquilo a gente aprendeu aqui como como medir uma distância né com o vector3.distance e depois só aplicando aqui ifs a gente conseguiu fazer toda a nossa IA da nossa torreta né agora ela é inteligente ela só mira quando tem que realmente mirar ela desliga quando não tem que estar mais mirando e ela tem esse efeito do fadezinho ali da rotação foi um negócio muito legal ficou muito legal mesmo mas é isso meus amigos espero realmente que vocês tenham entendido qualquer dúvida qualquer coisa por favor não deixe de comentar mais uma vez eu peço aí o comentário de vocês ele é muito importante para que assim eu possa estar dando prosseguimento aqui nas aulas valeu mesmo e pela dica de cada um também tá eu não sou dano da verdade eu não conheço tudo do unit se você estiver vendo eu fazendo alguma lenha aqui por favor comente faça igual o cara que comentou ali do apply dos prefabs isso ajudou bastante a gente na aula de hoje né só vim aqui e clica em apply a gente já faz todas as alterações que a gente fez nesse prefab passa para ele mas é a mesma coisa eu vim cá clicar segurar e arrastar por cima da torreta dá no mesmo é a mesma coisa tá bom só é mais rápido mais prático mais simples mas é isso espero realmente que vocês tenham entendido qualquer dúvida qualquer coisa não deixe de comentar abração a todos vocês e até o próximo vídeo fui mira pra mim torretinha você não atirou em mim ainda não vai atira 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 que show velho que show velho é isso aí abração pra vocês fui tchau 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 tchau